Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, mas antes eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estou passando o mouse Clique aqui e inscreva-se gratuitamente em nosso canal no Youtube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos conteúdos que são postados aí para você Faça com mais de 42 mil inscritos que já se inscreveram, e o melhor de tudo, é grátis Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br, contabilidade.tv, dê um like lá Bom, vamos ao que interessa, que é falar sobre o tema de hoje, de MED, D-M-E-D, vamos lá O que é a de MED? É a Declaração de Serviços Médicos e de Saúde A de MED foi instituída pela Instrução Normativa nº 985, de 22 de dezembro de 2009 A de MED deve ser apresentada por pessoa jurídica ou aquelas que são equiparada à jurídica, nos termos da legislação do Imposto de Renda Desde que seja prestadora de serviços médicos e de saúde, operadora de plano privado de assistência à saúde E prestadora de serviços de saúde e operadora de plano privado de assistência à saúde Então, essa Declaração de Serviços Médicos e Saúde, ela é mais focada para pessoas jurídicas ou pessoas equiparadas à jurídica Pode ser pessoa física também, mas equiparada à jurídica, que seja emprestadora de serviços médicos e de saúde Operadora de plano privado de assistência à saúde Por exemplo, esses planos privados que a gente vê aí, Unimed, Medprev, por aí vai, existem milhões aí no Brasil inteiro Prestadora de serviços de saúde, enfim, tudo aí relacionado à saúde Pessoa física, equiparada à jurídica ou as pessoas jurídicas da área da saúde propriamente dita O que são os serviços médicos e de saúde de que trata a de MED? Bom, são os serviços prestados por psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, dentistas, hospitais, laboratórios, serviços radiológicos, serviços de próteses ortopédicas e dentárias, clínicas médicas de qualquer especialidade E os prestados por estabelecimentos geriátricos, classificados como hospital pelo Ministério da Saúde e por entidades de ensino destinadas à instrução de deficiente físico ou mental Então, tranquilo aí, tudo relacionado à saúde Não necessariamente precisa ser médico, pode ser psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogos, dentistas e por aí vai A área da saúde é que está relacionada aos serviços médicos que trata a de MED O que é operadora de planos privados de assistência à saúde? É uma pergunta muito comum, né? As pessoas aí perguntam O que é uma operadora de planos privados de assistência à saúde? É uma pessoa jurídica, direito privado, constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial Pode ser uma cooperativa ou entidade de autogestão, né? Autorizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS A comercializar planos privados de assistência à saúde, né? Então, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, né? Ela está aí para comercializar esses planos privados, né? Enfim É tudo aí relacionado à saúde Uma dúvida muito frequente em relação à de MED O pessoal sempre pergunta, né? Todo profissional liberal, prestador de serviços médicos e de saúde é obrigado a apresentar a de MED, né? Não, isso aí não é obrigado Apenas se for equiparada à pessoa jurídica Então, como já foi dito ali no slide anterior, né? A de MED, ela é obrigatória para as pessoas que têm CNPJ, né? Pessoas jurídicas que têm o CNPJ Ou aquelas pessoas físicas que são equiparadas à jurídica Que estão relacionadas aí na área de saúde Como segurador de saúde E por aí vai Como já foi dito no slide anterior Então, né? Não é todo profissional liberal, prestador de serviços médicos e de saúde Que é obrigado a apresentar a de MED Não Ele seria obrigado apenas se for equiparado a uma pessoa jurídica Certo? Então, né? É aquela dúvida que já foi esclarecida no slide anterior E aqui o pessoal sempre pergunta também, né? Por isso que nesse slide eu trouxe para você Poder entender que a de MED É feita para pessoas jurídicas Mas também para pessoas físicas Equiparada, né? Aí, à jurídica Belezinha? Tranquilo? Vamos lá Uma pergunta aqui muito frequente, né? Para esclarecer Todo profissional liberal, prestador de serviços médicos e de saúde Equipar-se pessoa jurídica para fim de apresentação da de MED Claro que não, né? Não se equipar a pessoa jurídica para fim de declaração de serviços médicos e de saúde O médico de qualquer especialidade Dentista, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional Ou fonoaudiólogo Que individualmente exerce sua profissão Ou que explore atividades sem vínculo empregatício Prestando serviços profissionais Mesmo quando possui estabelecimento Em que se desenvolvem suas atividades E empregue auxiliares sem qualificação profissional na área Para atender apenas as tarefas de apoio Agora sim, se a prestação de serviços Se a prestação de serviços for realizada por mais de um profissional Mas apenas eventualmente sem caráter de habitualidade Aí não fica configurada a equiparação da pessoa jurídica Então basicamente é o seguinte Se a pessoa física exerce ali Com um caráter não eventual Ela está sempre ali prestando serviço Tem uma rotina Está sempre prestando serviço Ela pode se equiparar à jurídica Agora quando é assim Apenas eventualmente Não tem um caráter de habitualidade Aí não fica configurada a equiparação da pessoa jurídica Então o caráter eventual Não é equiparado a pessoa jurídica Mas quando é frequente Enfim, lucrativo Com fins lucrativos Frequente Vários clientes Vários pacientes Aí já se caracteriza Pode se equiparar à pessoa jurídica Quando é eventual Não se equipara à pessoa jurídica E aqui continuando Entretanto, na prestação de serviços realizada por mais de profissional Todos identificar a formação Por sistemática habitual É sobre a especialidade do mesmo profissional Que recebe em nome próprio O valor total pago pelo cliente Pago o serviço dos demais profissionais Fica configurada a condição de equiparada A pessoa jurídica Segundo os termos Parágrafo 1º Artigo 150 Declarado 3.026 de março de 1999 Que é nada mais é que o regulamento do imposto sobre a renda O RIR 1999 Nessa última hipótese Se os profissionais forem de informações profissionais distintas Não fica configurada a equiparação Se a atividade desenvolvida pelos demais For de mero auxílio A atividade do profissional Que exerça a atividade principal Assim, a análise da equiparação Nos casos que envolvam mais de profissional Há que ser realizada um caso concreto De modo a se verificar o grau de relevância Da atividade desenvolvida Pelo profissional auxiliar em relação ao principal Então, um é todo profissional liberal Prestador de serviços médicos e de saúde Que equipara-se a pessoas jurídicas Fica bem claro Que há casos Que uma pessoa física Um profissional liberal Prestador de serviços médicos Não vai se comparar a pessoa jurídica Por isso que eu grifei aqui em verde Para você prestar atenção Se a prestação de serviços for realizada Por mais de profissional Mas apenas eventualmente Sem caráter de habitualidade Aí não fica configurada a equiparação A pessoa jurídica Tranquilo? Belezinha? Vamos lá Continuando aqui O que você deve informar na de média? Devem ser informados na de média Os valores recebidos De pessoas físicas Em decorrência de pagamento Pela prestação de serviços médicos e de saúde E plano privado de assistência à saúde No caso de valores recebidos Em decorrência de pagamento Pela prestação de serviços médicos e de saúde Devem ser informados Valores pagos por pessoa física Que é o nome completo Número de CPF Número de inscrição CPF O nome completo Número de inscrição Do cadastro de pessoas físicas Do beneficiado de serviço Quando este for menor de 18 anos E não possui o CPF Informar o nome completo É data de nascimento Valor pago em reais Enfim Vou deixar a lista aqui Para vocês poderem dar uma lida Mas basicamente é sempre assim O CPF do titular do plano Ou o CPF da responsável do pagamento Tudo assim Tranquilo Os documentos básicos Que qualquer declaração pede Se ainda assim ficou alguma dúvida Mande um e-mail para a contabilidade tv A rotmail.com Vou ter o maior prazer em responder De média nada mais é do que uma declaração Focada para as pessoas jurídicas Da área da saúde Ou Pessoas físicas Equiparadas jurídicas Da área da saúde Regra geral É isso aí Belezinha? Massa né? Se ficou alguma dúvida Mande um e-mail para a contabilidade tv A rotmail.com Vou ter o maior prazer em responder Muito obrigado por assistir o vídeo E até a próxima Sucesso na carreira de contador Deus abençoe a sua vida Conhecer Deus não somos ninguém Fui E até a próxima